Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora o que vamos estar fazendo? Vamos fazer algo muito importante que é ir em direção ao futuro. A primeira coisa que eu tinha que fazer no futuro, foi a primeira coisa que eu fiz, que era em relação a reviver o Chrono aqui, em segundo lugar, teve o Sun Keep, onde eu consegui a Pedra do Sol sem energia, e agora tem mais essa Cúpula Geno, que é o último lugar no futuro para eu dar uma explorada legal. Quem adentra em meu santuário sem ser convidado? Ora, ora, bem-vindo de volta, R66Y, ou devo chamá-lo de Prometheus. E atrás de você, animaizinhos? Não vejo criaturas carnudos há muito tempo, deixe-me dar as boas-vindas. Venha, venha comigo. Olha, cheio de opção, vamos ver quais capacidades eles possuem. Então, aqui é um lugar onde eu... Estou em dúvida que eu vou usar, mas eu acho que Fire 2 vai ser muito bom. Mas sempre vou precisar de um extrazinho para matar a galera, né? Tá, bom saber. Porque aqui são várias batalhas seguidas, sabe? Então, tipo... É, a primeira batalha vem dois, a segunda batalha vem mais dois. E depois começa a aparecer mais gente. Toma ali na gota. E, tipo, não é tanto de HP que falta para eles morrerem, sabe? Deve ser uns 200, 300, talvez? Ok, estamos, estamos, estamos bem. Mais quatro dessa galera. Eu vou ver. Ah, e fica fácil, hein? Até agora eu nem estreiei esse golpe ainda, porque... Eu nunca tenho oportunidade para usar, né? Mas agora eu tenho nem porquê segurar. Boa, garoto! E aí, pelo menos, é menos dano que a gente recebe, hein? E aí, pelo menos, é menos dano que a gente recebe. E aí, pelo menos, é menos dano que a gente recebe. Gava todo mundo? Quase todo mundo. Tá bom. Au! Fofofofofofof. A coisa que eu sempre fiquei em dúvida, porque a Ayla, naquela, na primeira credit scene que ela aparece, né, que ela sai pulando, batendo e repetindo os capitais, nada mal para humanos, aguardam ansiosos para saudá-los. Enfim, ela aparece com um corrente, e ela sai batendo com esse corrente em todo mundo, e eu sempre achei que em algum momento do jogo eu fosse conseguir esse corrente, mas acaba que mal acontece. Cara, eu vou usar um Pira-Laser aqui, para a galera ficar mais tranquila. Fire 2 eu vou usar assim, ó, a rodo. Fire 2 eu vou usar assim, ó, o que é 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 o No atual nível de declínio a humanidade está condenada, a doença que vocês chamam de desespero já os consomem por dentro É, eu estou ciente, então esse robô aqui não me impede, ele não deixa eu chegar onde eu quero chegar, né Quer pegar aquela bonequinha Tá, aqui eu vou precisar também bater na galera Ele tem esse raio laser também, né, que tipo, é um golpe bem no início Pega todo mundo, mas é raro ele, é, ele deve ficar assim, ó, muito perto e dá certo Toma aí Opa, aprendi barreira Quem que aprendeu barreira? Eu acho que foi o Magos Só, só pode ser ele, né, porque daqui pra frente a Ayla aprende triple kick e só E o robô, ele aprende, eu acho que, choque Ou seja, chute tu, triplo e choque Choque em inglês é choque Basicamente, né Tá, uau Ué, ah tá, entendi É, eu tinha que abrir ali Aquela passagem E abrir isso aqui também Que isso aqui vai me deixar ficar super, eita, super saiyajin cheio de raio laser E agora eu consegui a primeira boneca desse lugar Ah, a segunda boneca tá lá e vou precisar de um correzinho pra chegar nela Que é por aqui que eu tenho Será que, ah, não, aquela ali é outra coisa Ok, vamos ver o que tem aqui dentro Ó, caixas e mais caixas Opa, muito dinheiro Hum Então, se eu vier aqui, eu vou pro início da fase E tem uma vantagem de fazer isso, né Que você pode ficar naquela esteira Aí ela vai te ajudar Opa Isso aqui é mais um lugar que eu tenho que botar o raiozinho, né Só que Basicamente, eu tenho que vir por outro caminho O que que eu vou ver? Tá, alguma coisa aconteceu que eu não entendi muito bem É Tem esse lugar aqui pra entrar, né Ops Agora só preciso esperar que o pessoal bata, né Boa Nem sei o que ele fez Só sei que apareceu um negócio que ele errou ali, né Mas é isso Deu mole Tá, agora a Ayla, ela aprendeu todas as habilidades É a Ayla mesmo, tá certo E a, a, essa habilidade dela é muito maneira Tá, o caminho que eu tenho que ir provavelmente é por aqui Ela tem duas coisas pra fazer Aqui é o primeiro caminho Pilada Força Vocês não percebem? Se não fosse pela existência de criaturas como vocês Esse planeta estaria em paz E ainda assim vocês resistem e lutam Pelo que? É A gente é doido, né Ops Ops Os cara vacilou, fica atirando um negócio pra ele explodir pra cima da gente Ai Ah tá, achei que ele ia me bater Porra, 30 de HP mesmo que ele usa de rio? Mano, pelo amor de Deus Ok, descendo por aqui eu venho Opa Será que isso mata-se? Ah, criticando sim Criticando, gritando Aí agora eu posso fazer isso Que faz com que a esteira corra na direção oposta A gente já tava subindo, agora ela tá descendo Eu vou lutar contra esse bichinho aqui Esses bichinhos aqui, né Pra poder limpar minha passagem Ah, tá aqui Tá aqui Ah Show de bola Um motivo de eu ter matado ali Aquele robôzinho É porque ele tava no caminho E eu preciso ir correndo daqui Pra dar essa volta toda Pra subir Isso aqui Pronto Aí Isso vai fazer com que eu possa usar esse robô Que ele copia meus movimentos Ele tipo Ele vai até você, né No caso Só que aí ele é meio burro Porque ele fica agarrando nas paredes E tal É bem ruim de controlar Bora Bora Aí o que acontece Eu tenho que levar ele lá pra outra ponta Eu tenho que levar ele lá pra outra ponta O que que é isso mesmo Essa fábrica abandonada Ou não tão abandonada assim Caraca, ela tá com a mão pesada Enfim Eu Tenho que passar por ali agora Só que a gente Vou salvar Dar um abrigozinho Opa Bem-vindo de volta Prometeus Arthropos? Sim Já faz um bom tempo, não faz? Venha Junte-se a mim Não precisa mais fingir Que está do lado deles Prometeus Ahn? Hihi Ao contrário das outras unidades Das séries R Prometeus recebeu uma tarefa especial Viver com os humanos E estudar sua espécie O que que você quer dizer? Ela não entendeu? Não é mentira Diga a eles, Prometeus Agora Pra trás, Prometeus Vamos eliminar esses humanos E ver, mamãe E ver, mamãe Lula? Sai daqui O que você está fazendo, Prometeus? Eu não vou deixar que os machuque Então, você está lunificado Eles devem ter mexido em você Eu vou destruí-los E então, consertarei Então, consertarei Arthropos Você mudou Não é mais o robô que eu conheci Não Eu fui atualizado Mamãe me refez Pra eliminar humanos De forma mais edificente Pra trás, Prometeus Meu nome é Lula Prometeus Ai, levei um botadão Não, galera Fica aqui Que eu resolvo Esse B.O. aqui A trocação é comigo Então Essa batalha é uma batalha Simples Eu vou Soporar ela no soco E bem Essa é uma missão Que Se você Gosta muito De usar o robô Você Tipo Toda vez que você der New Game mais Essa É uma parada Que você tem que fazer Que é o que deixa O robô Mais overpower Sabe Ele fica Muito bom Opa Usa a Mega Poção Que eu não sou besta Vou ficar gastando Minha mana A toa Ai Corpo estranho Que isso Esse golpe Ao menos Quando eu uso Nela Não tinha muita coisa Não Eu vou ficar Uma pancadaria Que É o melhor Golpe físico Que ele tem Só que agora Acabou O MP Eu vou primeiro Recarregar o HP Pra depois De recarregar o MP E voltar A lenhar Ela na porrada Agora Agora só usa Esse golpe Pois Pode significar Que ela Tava quase Morrendo Vou dar um soco Só pra testar Nossa Realmente era isso Eita Luzica triste Prometheus Já faz um bom tempo Não faz Atropos Eu estou danificado O que aconteceu Atropos Meus bancos de memória Tem que ser Assim Quando a mamãe Subscreveu meus Antigos programas Eu salvei minha memória Sinto muito Prometheus Atropos Quero que você Fique com isso Você pode plugá-lo Em seus circuitos Por favor Cuide bem disso Até logo Prometheus É Fita de atropos Aumenta a velocidade Do lua em 3 E defesa mágica Em 10 Porra Agora estou voando Ah lá Cadê Agora estou com 12 De velocidade Usando um anel Que aumenta 3 De velocidade Então Isso aí Já começa A ficar mais interessante Eu tenho que pegar Algumas coisas Por aqui Primeiro Ou são bem Frágeis E imperfeitos Pedaços De carne Os feriotes De lábios Irão um dia Retornar às estrelas Em busca De novos planetas E novos recursos De sustento Quando esse dia chegar Esse planeta Terá sua chance De se curar Então Enquanto não Houverem Humanos Para interferir Nós Robôs Estabeleceremos Uma nova ordem No mundo Nós Robôs Estabeleceremos Uma nova ordem No mundo Uma nação Unificada de metal E lógica Pura Uma utopia Livre de tristeza E sofrimento A evolução Nos escolheu Somos a semente Da próxima geração A sua espécie É obsoleta Cessem seus esforços Tolos E renuncie Ao destino De todas as criações Imperfeitas Então Eu vou me render No próximo episódio Então até o próximo episódio É nóis De todas as criações De todas as criações De todas as criações